Mais uma vez me enganei, mas não penso em desistir O que importa é que amei, me entreguei sem mentir Pensei ser você, o meu bem querer Tanto que eu sonhei, mas tudo na vida tem seu preço Tudo vai ficar pra trás, como já aconteceu Estou me conhecendo, mas depois desse adeus no meu coração É só confusão, nessa eu dancei Mas o jogo está apenas no começo Eu não vou chorar, nem vou reclamar De uma coisa eu sei, todo dia é um recomeço Tudo vai ficar pra trás, como já aconteceu Estou me conhecendo, mas depois desse adeus no meu coração É só confusão, nessa eu dancei Mas o jogo está apenas no começo Eu não vou chorar, nem vou reclamar De uma coisa eu sei, todo dia é um recomeço La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Amém